E aí, tá pesquisando uma cervejeira sensacional pra sua casa? Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a cervejeira da Sugar. Fala pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Amanda Henrique, jornalista e sommelier de cervejas, editora da Maria Cevada, um site dedicado ao universo de cervejas artesanais no ar desde 2013. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre a cervejeira da Sugar, uma opção incrível pra sua casa, com capacidade de 98 litros e mais de 100 latinhas de 473 ml. A cervejeira é super compacta, a minha casa especialmente é bem decorada no estilo industrial, ela tem um formato bem geométrico, bacana, pra combinar com a sua decoração. É uma cervejeira que tem um controle ali de temperatura de mais 6 a menos 6, tem uma luz interna também que deixa sensacional o visual da cervejeira na sua casa. Ela tem prateleiras removíveis e vários níveis, isso ajuda muito quando você tem, por exemplo, latinhas, garrafas e você precisa organizar esses conteúdos dentro da cervejeira. Você pode rapidamente ali configurar uma nova opção de tamanhos e espaços, mexendo nas prateleiras e apoiando nos suportes laterais que ela possui. Ela também é pró-esprit, o que óbvio facilita demais a vida, você não precisa se preocupar em descongelar. E uma feature interessante dela é que ela tem um sistema que desembaça o vidro, então suas latinhas, suas cervejas vão estar sempre aí expostas na sua casa, você rapidamente pode escolher ali o rótulo que você quer degustar a qualquer momento. Aqui na descrição do vídeo você encontra um link com todas as informações e especificações técnicas da cervejeira da Sugar e também não deixe de assinar aí o canal da Maria Cevada para mais dicas de eletrodomésticas, dicas de rótulos para você degustar, viagens cervejeiras, harmonizações e muito mais. Fechado? Saúde para vocês e até o próximo vídeo!